Foram divulgadas hoje as regras de como vão ser feitos os acordos de leniência no Poder Executivo. O acordo de leniência é o ajuste que permite ao infrator participar da investigação para prevenir ou reparar dano de interesse coletivo. A medida divulgada hoje prevê que as empresas que assumam as irregularidades e que colaborem com as investigações tenham redução na punição. As regras definidas pela Controladoria Geral da União complementam o decreto que regulamenta a lei anticorrupção.